No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. E o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Táxis do Rio de Janeiro cobram bandeira dois a partir deste sábado. Governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, é preso em operação da Polícia Federal. Gasto com cartão de crédito no exterior vai ser fixado em real do dia da compra. Prazo para pagar a primeira parcela do 13º salário termina amanhã. Incêndios na Austrália obrigam oito mil pessoas a deixarem suas residências. E o Reino Unido pode perder 150 bilhões de libras sem acordo do Brexit. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, André Ciaciliano, do PT, diz que a Alerje vai doar 100 milhões de reais ao governo estadual para ajudar no pagamento do 13º salário. Ele afirma ainda que os repassos vão ser feitos entre os dias 10 e 15 de dezembro. O governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, do MDB, disse que precisava de reforço no Caixa para garantir que o 13º fosse pago de forma integral em 2018. Desde 2015, o benefício vinha sendo pago de forma parcelada nos anos seguintes. A Secretaria de Fazenda informou que a dificuldade é porque Pesão precisa de 500 a 700 milhões de reais para arcar com cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais do 13º. A Prefeitura de Volta Redonda acaba de anunciar o programa de concessão de descontos para o pagamento antecipado do IPTU 2019, a medida destinada a pessoas físicas e jurídicas, além de indústrias. E pelo programa, as indústrias que optarem pela cota única do IPTU vão ter desconto de 18%. E para ter direito ao abatimento, é preciso fazer o pagamento até o dia 20 de dezembro. Já as indústrias que pagarem até 11 de janeiro de 2019 vão ter redução de 10%. As pessoas físicas e jurídicas também vão ter desconto de 18% se fizerem o pagamento em cota única até o dia 28 de fevereiro de 2019. Caso o pagamento seja feito até o dia 29 de março, a redução vai ser de 10%. Os táxis convencionais do Rio de Janeiro estão liberados para cobrar a bandeira 2 a partir do próximo sábado. A Prefeitura do Rio informa que a taxa é liberada durante o período natalício, que acontece durante todo o mês de dezembro. A Secretaria Municipal de Transportes diz que a tarifa normal conhecida como bandeira 1 volta a ser cobrada a partir do dia 2 de janeiro de 2019. No dia 1º de janeiro, ainda será cobrado o valor mais caro por ser feriado. A bandeira custa R$ 2,50 por quilômetro rodado. E a bandeira 2 tem valor de R$ 3,00 por cada quilômetro rodado. E o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, do MDB, foi preso na manhã de hoje numa operação da Polícia Federal. O governador recebeu o voto de prisão no Palácio Laranjeiras. Ele é acusado de receber propina durante os sete anos em que foi vice-governador nos mandatos do então governador Sérgio Cabral, entre os anos de 2007 e 2014. A operação é um desdobramento da Lava Jato no Rio. A prisão de Pesão é resultado de uma delação premiada de Carlos Miranda. De acordo com Miranda, o governador recebia ilegalmente uma mesada de R$ 150 mil, além de dois prêmios, um no valor de R$ 1 milhão e o outro de R$ 300 mil. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Anchieta, oferece aulas gratuitas de Jiu-Jitsu às terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. A atividade é voltada a crianças com mais de 7 anos. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Lona, de terça a domingo, entre 10h da manhã e 7h da noite. Outras informações pelo telefone 2148-0813. A Lona Carlos Zéfero fica na estrada Marechal Alencastro, do lado oposto à estação ferroviária. Está em cartaz a exposição Constelações, o retrato nas coleções do Museu de Arte Moderna do Rio. Com obras do acervo do museu, a mostra investiga dois importantes gêneros da arte, o retrato e a paisagem. O público vai ver mais de 200 trabalhos de cerca de 140 artistas brasileiros e estrangeiros que abordam os temas em pintura, objetos, vídeos, desenhos, instalações, fotografias, gravuras e esculturas. O ingresso custa R$ 14,00. O museu fica na Avenida Infante Dom Henrique, no número 85, no Parque do Flamengo, zona sul da cidade. O projeto A Arte e o Artista em Primeiro Plano realiza aulas de desenho e pintura na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador. O artista plástico e professor Valdir Pereira é quem comanda as aulas que são para pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Biblioteca ou pelo telefone. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha fica na Praça da Naides, no Cocotá, na zona norte do Rio. Comemorando 10 anos de atividades, o grupo de palhaços Roda Gigante apresenta o espetáculo teatral sobre o que não sabemos. A peça tem o intuito de compartilhar com o público as experiências e vivências adquiridas através das intervenções artísticas realizadas pelo grupo no ambiente hospitalar. A montagem acontece toda sexta, sábado e domingo, às seis da tarde, no Teatro Sesc Copacabana. O ingresso custa R$ 30. O Teatro Sesc Copacabana fica na rua Domingos Ferreira, número 160, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade criativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na ilha do governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A votação do projeto de lei que autoriza a Petrobras a transferir petroleiras privadas até 70% de seus direitos de exploração de petróleo na área do pré-sal foi adiada novamente. A matéria que esteve na pauta do Senado na terça e não foi apreciada ontem por falta de um entendimento em torno da partilha de royalties da sessão onerosa do pré-sal com estados e municípios. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que não houve consenso entre os membros da equipe econômica do governo atual e do presidente eleito, Jair Bolsonaro. A proposta é de autoria do deputado federal, José Carlos Aleluia, do Democratas, e aguarda em regime de urgência a manifestação das comissões de Constituição e Justiça, assuntos econômicos e de serviços de infraestrutura. E um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticas e o Serviço de Proteção ao Crédito revela que o número de empresas inadimplentes cresceu 7,3 ponto percentual no mês de outubro em comparação com o mesmo mês do período do ano passado. E, de acordo com o estudo, trata-se da menor expansão desde fevereiro de 2018, quando o avanço havia sido de 6,7%, e em setembro o aumento de empresas com o nome sujo foi 9,4%. Em uma análise regional, a alta foi puxada pelo Sudeste, que registrou um aumento de 15,2% no número de empresas inadimplentes na comparação anual. O indicador de inadimplência das empresas agrupa todas as informações disponíveis nas bases de dados da CNDEL e do SPC Brasil. Os gastos feitos em moedas estrangeiras nos cartões de crédito internacionais vão ter seu valor fixado em reais pela taxa de conversão vigente do dia de gasto realizado. A medida foi anunciada pelo Banco Central e passa a valer a partir de 1º de março de 2020, de acordo com a instituição. Dessa forma, o cliente vai ficar sabendo já no dia seguinte quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de eventual ajuste na fatura subsequente. Além disso, a medida aumenta a transparência e a comparabilidade na prestação do serviço, padronizando as informações sobre o histórico das taxas de conversão, nas faturas que terão que ser divulgadas em formato de dados abertos, de forma que os rankings de taxas possam ser estruturados e divulgados. Termina amanhã o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do décimo salário. Por sua vez, a segunda parcela precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Aqueles que pediram o adiantamento do décimo terceiro nas férias, contudo, não recebem a primeira parcela agora, apenas a segunda. A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha e o pagamento do décimo terceiro salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebem salários variáveis por meio de comissões ou porcentagens. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até esta sexta-feira. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Para começar, a Disney anunciou que vai criar um site de streaming onde vai alocar uma nova série animada para a franquia Star Wars. Assim, a empresa pretende criar vários curtas-metragens com estilo de animação repleto de cores brilhantes e uma ação para manter a atenção do público. Não sabe-se ainda se muitas informações. Porém, além do site, a Disney ainda criou um canal no YouTube, o Star Wars Kids. Já uma descoberta feita por pesquisadores britânicos e portugueses revela que dentro de 200 a 250 milhões de anos, o planeta Terra vai ter um aspecto totalmente diferente daquilo que vemos hoje. Segundo a equipe, os continentes atuais vão formar um supercontinente. Num artigo publicado, os pesquisadores explicam que as placas tectônicas que formam a crosta terrestre estão em movimento constante, deslocando-se a uma velocidade de poucos centímetros por ano. Já neurocientistas norte-americanos conseguiram conectar o cérebro de três pessoas. Assim, as conseguiram compartilhar seus pensamentos. O estudo foi feito com sucesso. A conexão foi realizada através de uma combinação de eletroencefalograma para registrar impulsos elétricos que indicam atividade cerebral e estimulação magnética transcraniana. E os drones têm cumprido um papel importante na luta contra a violência, a fauna e a flora. Dessa vez, uma equipe de produtores criaram um filme usando drones em que pegou pessoas fazendo uma espécie de caça ilegal. Em conjunto com a organização Over and Above Africa, o grupo criou o curta de 90 segundos com o objetivo de auxiliar no combate a essa atividade ilegal na região africana. Segundo o vídeo, que em português é nomeado como um guardião, a vigilância com drones aumenta as chances de sobrevivência dos animais em 80%. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Renda em 0,3715% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8590 para a compra, R$ 13,8595 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3818 para a compra, R$ 4,3828 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de outubro medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta, de 1,55%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A veterana congressista Nancy Pelosi foi escolhida pelo Partido Democrata como presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela vai ocupar o posto depois da legenda conquistar a maioria da casa nas eleições legislativas realizadas no início deste mês no país. Ela teve 203 votos a favor e 32 contrários. A votação definitiva para ser presidente no plenário da Câmara dos Representantes ocorre em janeiro, quando os congressistas eleitos em novembro vão tomar posse. A veterana, que já presidiu a casa entre 2007 e 2011, vai precisar somar 218 votos. A Alemanha sugeriu que a França deixe o status de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A ideia do governo alemão seria fazer a União Europeia herdar a vaga deixada pelos franceses. No entanto, a ideia foi rejeitada em Paris. A partir do ano que vem, a França será o único dos cinco membros permanentes do Conselho a fazer parte da União Europeia. O Reino Unido, outro integrante, deixa o grupo em março, após o Brexit. A sugestão de Berlim parece ser uma maneira de responder às críticas recorrentes sobre a timidez e falta de ambição do governo alemão em relação às propostas francesas para relançar o projeto europeu. Os incêndios que atingem o estado de Queensland, no nordeste da Austrália, obrigaram as autoridades a ordenar que cerca de 8 mil moradores da região de Grace Mare deixem suas casas. As elevadas temperaturas provocaram 138 incêndios, que estão sem controle há vários dias no estado. Os bombeiros declararam área de catástrofe em Capricórnia, Central Highlands e Coldfield. Um incêndio florestal perto da cidade de Grace Mare preocupa as equipes de combate às chamas. A primeira-ministra de Queensland, Anastasia Palaszczuk, anunciou que moradores da região, que vai desde Stanwell até Grace Mare, devem deixar suas residências. O Reino Unido pode perder 150 bilhões de libras em produção econômica nos próximos 15 anos, se o país sair da União Europeia sem um acordo. A revelação foi feita pelo jornal The Daily Telegraph. Segundo a publicação, esses cálculos são do Tesouro Britânico, anteriores à divulgação de uma análise do Banco da Inglaterra sobre o impacto econômico do acordo do Brexit, que foi aprovado pelos membros do bloco no último domingo. A análise do Tesouro indica que, com o acordo de MEI, o produto interno bruto britânico seria de 1% a 2% menor em 15 anos, do que se o país permanecesse na União Europeia, comparado com uma queda de 7,5%, caso o país saia do bloco sem acordo. No Rio de Janeiro, 11 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres Futuro governo poderá ter 22 ministérios. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou na tarde desta quarta-feira que o seu governo poderá ter 22 ministérios, 7 a mais do que os 15 que lhe havia previsto inicialmente. Atualmente, o governo Temer possui 29 ministérios. De acordo com Bolsonaro, a última pasta poderá ser o Ministério das Mulheres. Isto porque houve um forte apelo por parte da bancada feminina. A informação foi dada um pouco antes dele deixar o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, anunciou na tarde desta quarta-feira que o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio será ministro do turismo no governo de Jair Bolsonaro. Marcelo Álvaro está no segundo mandato e foi o deputado mais votado de Minas Gerais nas últimas eleições. Ele faz parte da Frente Parlamentar Evangelica no Congresso e é o segundo ministro filiado ao PSL, partido do presidente eleito no governo. Além dele, Bolsonaro anunciou pelo Twitter que o atual secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, vai comandar o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esta pasta, que ainda vai ser criada, deve agregar as atuais atribuições dos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades. Por fim, o deputado federal Osmar Terra foi confirmado pela assessoria do governo de transição para ocupar a pasta da cidadania. Ele foi ministro de Michel Temer no Desenvolvimento Social e deixou o cargo em abril para concorrer à reeleição na Câmara. Reportagem Cíntia Moreira Confiança do Comércio sobe de outubro para novembro. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O índice de confiança do comércio, o ICOM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 6,9 pontos de outubro para novembro. O índice alcançou 99,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Esse é o maior valor desde março de 2014. Já o índice de situação atual, que mede a satisfação com o momento presente, subiu 5,1 pontos, indo para 93,3. Agora existe outro índice que mede a confiança do empresariado no futuro, chamado Índice de Expectativas, que cresceu 8,4 pontos e chegou a 105,5, o maior valor desde setembro de 2012. Segundo o coordenador da Sondagem do Comércio da FGV, Rodolfo Tobler, esses resultados positivos sugerem que o pior pode ter ficado para trás e que a expectativa é que a confiança continue em alta para os próximos meses. A alta desse mês não foi só da expectativa, mas também foi da situação atual, que é um outro índice que compõe a confiança do comércio. E essa alta em situação atual mostra que eles já estão observando uma melhora no ritmo de vendas atualmente. Então, tem essas duas boas notícias, né? Já estão percebendo uma melhora real atualmente e ainda estão prevendo que isso continue para os próximos meses. De acordo com Rodolfo Tobler, novos avanços da confiança dependerão da continuidade da recuperação do mercado de trabalho e da redução adicional da incerteza. Reportagem Cíntia Moreira. MEC lança a plataforma digital para melhorar desempenho do ensino médio e a repórter Taina Ferreira tem mais detalhes. Nesta terça-feira, o Ministério da Educação lançou o programa Escola do Adolescente, que irá oferecer por meio de uma plataforma capacitação para professores e gestores das escolas públicas. O objetivo é melhorar o desempenho de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Segundo o MEC, a plataforma será bem atrativa e oferecerá acesso a materiais exclusivos para gestores e professores melhorarem suas aulas e avaliarem o desempenho dos estudantes. Além disso, haverá uma parte para avaliações de português e matemática para os estudantes que estão nos anos finais. Para participar, os estados e municípios deverão fazer adesão ao programa. O prazo começa no dia 10 de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro. Todas as escolas públicas com anos finais do ensino fundamental podem participar. Reportagem Tainá Ferreira Projeto de lei pretende simplificar processos de licitação e contratos públicos. Mais detalhes com a repórter Marquesa Araújo. As regras para a realização de licitações do poder público podem mudar. Muito conhecidas por sua burocracia, as licitações servem para escolher qual proposta é mais vantajosa para o setor público. Agora, as regras estabelecidas na Lei 8666 podem ser alteradas e mudar normas que são vigentes no Brasil desde o ano de 1993. Isso vai depender da aprovação do Projeto de Lei 6814 de 2017, que tramita no Congresso Nacional. Entre outras coisas, o projeto estabelece que obras com preço superior a R$ 100 milhões sejam obrigadas a contratar um seguro de 30% do valor estipulado na licitação. No caso das demais obras, serviços e fornecimentos de bens, o seguro seria de 20%. Presidente da comissão que analisa a matéria na Câmara, o deputado federal Augusto Coutinho, do PSD de Pernambuco, é favorável à medida. Segundo ele, a lei precisa ser atualizada para atender melhor a população. Hoje a gente vê que toda hora está reclamando das obras paralisadas e não sabe o porquê. E o porquê é exatamente que nós temos uma lei de licitação desatualizada, que não beneficia o melhor interesse do serviço público e que precisa ser atualizada. Para o advogado, consultor e professor Murilo Jacobi, o texto do PL propõe unificar algumas das regras de licitação do país. De acordo com ele, se a medida for aprovada, setores público e privado poderão conversar entre si e trocar ideias, o que vai trazer qualidade para as obras. E o projeto também propõe a criação da modalidade chamada diálogo competitivo. Possibilidade de modalidade de licitação, onde eu chamo os particulares sem ter meu projeto pronto. Para eles contribuírem em trocar ideias, para que a gente decida em conjunto qual o melhor projeto para aquele empreendimento, para só após e para a fase de lances. Isso permite eu trazer expertise do privado para dentro do setor público. Vale lembrar que as mudanças sugeridas não abrangem contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública, contratações regidas pela Lei de Responsabilidade das Estatais e outros casos onde as contratações são feitas através de legislação própria. Atualmente, o texto aguarda para ser analisado na comissão especial que discute o tema. Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Fluminense perde, está fora da Copa Sul-Americana. Contem tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima quinta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa derrota do Fluminense, né? E o desespero da torcida ao longo dos 90 minutos no estádio do Maracanã. Verdade, verdade. Foi até surpreendente, né? Nem parece que o Fluminense estava disputando uma semifinal o que aconteceu. Parecia que estava sendo rebaixado. Isso sim. O drama da torcida no estádio estava no mesmo nível de outros clubes que estão para ser rebaixados no Campeonato Brasil e acaba acontecendo o rebaixamento. E assim, a torcida desesperada. Sobre o jogo de ontem até, Mirosmar, eu achei até estranho a atitude do Marcel Oliveira porque eu acredito que ele não tenha visto o jogo do Atlético. As últimas partidas da equipe paranaense. Porque ele sabia que o Fluminense ia para cima e soube aproveitar os contra-ataques. Ia aproveitar os contra-ataques. E o Fluminense deu muita brecha para o Atlético. Muita brecha. O jogo já foi finalizado com 5 minutos, né? Querendo ou não. Quando saiu o primeiro gol do Atlético Paranaense, aí acabou o Fluminense e não tinha o que fazer mais o que não ia dar. E me preocupou muito até a falta da liderança. Porque no momento como esse, tem que ter aquele jogador que chega para os jogadores e fala Olha só, gente. Está no início do jogo. Calma, vamos jogar tranquilamente. Parece que todo o time perdeu. Todo mundo se desesperou. Todo mundo se desesperou em relação a esse gol do Nicão. E começou a ir para cima. Como já era o esquema do Fluminense, já era muito ofensivo por 5. 3 atacantes. E o Fluminense acabou sofrendo muito com os contra-ataques. Tanto é que no segundo tempo, o Atlético Paranaense foi lá e teve a tranquilidade de fazer o segundo gol com o Bruno. E não fez mais porque não quis. Porque, tipo, viu que já estava resolvido. Estava 4x0 no agregado para o time do Furacão. Então, ficou mais ali tocando a bola e deixando o tempo passar. Mas, em si, o Fluminense não deu nem trabalho para o Atlético Paranaense nesse mata-mata. Pois é, e com esse resultado, além da eliminação, preocupa a situação do Fluminense em relação ao clube, em relação aos jogadores para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Que, sim, o Fluminense tem que ter cabeça fria. Senão, corre sério risco de serem rebaixados. E olha que o Fluminense tem poucas possibilidades em relação à tabela. É porque, querendo ou não, quem está na zona nesse momento é Sport Recife e América Mineiro. O América Mineiro ganhando o Fluminense não chega a passar o Fluminense. E o Sport pode igualar lá em pontos, mas tem que fazer sete gols. O América passa, sim, o Fluminense se ganhar. Mas, em comparação, tem que também ver se Chapeco é se ganhar do São Paulo. Que é um jogo complicado. Porque é um time que precisa da vaga direto para a Libertadores contra um que está lutando por rebaixamento. Tem o Vasco da Gama lá contra o Ceará, né? Que também é um jogo importante para evitar o outro rebaixamento do Vasco. O Fluminense, em si, a sorte dele é que só falta uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. Porque se tivesse mais duas, com certeza está lá na zona do rebaixamento. Com certeza. Vamos então aguardar. Os jogadores vão se representar já na tarde de hoje. Com certeza vai ser aquele mesmo esquema. Os reservas e aqueles que não atuaram os 90 minutos vão para o campo. Enquanto que os demais vão para o treino regenerativo. Como sempre acontece em pós-jogos. E começar a se preparar para esse jogo de extrema importância no próximo final de semana. Contra a equipe mineira. Vamos para o campo. Com certeza de público alto, né? Porque, como falam, botaram o ingresso barato, né? Vai ter meia entrada a R$2,50. Então, chamaram a torcida porque o Fluminense precisa muito nesse momento. E é engraçado, né? Porque eles sempre colocam esses valores quando o clube está lá embaixo. O Fluminense fez isso e mudou totalmente a história dele no Brasileiro. Eu acho até essas promoções, apesar de ser boas para os torcedores, eu acho até um pouco desleal com parte do torcedor. Porque aquele torcedor não quer estar ali só para os momentos tristes. Os momentos que o Fluminense, que o clube precisa. Quer estar bem também. Quer esses valores quando o time está lá em cima. Quer comemorar. Não quer só ajudar o time. Infelizmente, a tendência no Brasil é essa. Quando o time está bem, aumenta o preço do ingresso e vai lá para o teto. E quando está muito mal, o bota também muito baixo o ingresso. Tanto que quando o Vasco estava lutando contra o rebaixamento de 2013, chegou a ter ingresso a 1 real. São Paulo também, quando estava lutando contra o rebaixamento de 2016, ingresso a 1 real. Botafogo botou 2,50 ingresso nessa temporada para evitar entrar na zona do rebaixamento. Quando viu que apertou, botou 2,50. O Fluminense faz a mesma coisa agora. Pois é, vamos falar então sobre o Botafogo. Botafogo que também começa a pensar na próxima temporada. A diretoria já começou a se reunir com o técnico Zé Ricardo. Pensando em uma possibilidade de esticar o contrato que já vai até abril, por conta do Campeonato Carioca. A diretoria quer estender esse vínculo até dezembro do ano que vem. E o Zé Ricardo que mostra mais uma vez que é um técnico que sabe da arrancada, principalmente nas retas finais da temporada. Foi o perfil dele no Vasco da Gama, na temporada passada, 2017, nesse Botafogo de 2018. E com o Flamengo que foi um pouco diferente, que ele já assumiu no campeonato no começo, no Brasileirão. E dali sempre mantendo uma pegada de líder, primeiros colocados e foi o terceiro colocado na reta final. Teve uma queda na reta final, mas terminou em terceiro, mas chegou a sonhar com o título em 2016. Pro outro lado até, o Zé Ricardo quando vira a temporada, ele escolhe muito mal as peças que querem escalar. Vasco que eu digo agora nessa temporada. Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco também. Flamengo em 2017, com a... 2017? Não, é, com a 2017, né? Que é a Libertadores e o Vasco agora nessa temporada... Ele ficou até meio da temporada de 2017 no Flamengo. E também depois assumiu o Vasco, um tempinho depois da dimensão do Flamengo. E nessa virada pra 2018, o pessoal do Vasco tá vendo agora, né? A sofrência que tá nessa luta contra o rebaixamento, porque as peças são muito ruins e foi o Zé Ricardo que montou a maioria. Mas tudo bem que também tava um caos político no Vasco naquela época. Verdade. E outra informação envolvendo o Zé Ricardo, que envolve um pouquinho o Flamengo, o Grêmio, é que tem uma informação vindo da imprensa gaúcha de que os diretores do Grêmio já estão começando a analisar dois nomes para a possível saída do Renato Gaúcho para o Flamengo. Estão falando do nome do Zé Ricardo, do Botafogo. O que deve esbarrar mais é a questão contratual que ele tem com o Botafogo. Mas é pouco tempo, então acho que não é tão difícil não. Acho que seria mais fácil do que a outra pessoa que eu ouvi falar, que era o Thiago Nunes, né? Que tá treinando o Atlético Paranaense. Ele foi da categoria de base do Atlético Paranaense e do Grêmio, né? Então já tem um DNA que colou. Então ele tá na final da Copa Sul, amigo, com o Atlético Paranaense. Vai sair pra ir pra um time que ainda vai tentar ver se vai jogar a fase de grupo direto ou não? E sem contar também que ele pode botar o próprio Atlético na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Correto. Essa última rodada no domingo e sábado, né? Porque o Atlético Mineiro e o Botafogo e o Atlético Paranaense e o Flamengo são jogos pra ver quem vai ficar com a última vaga, né? No caso dos Atléticos. Os cariocas são só figurantes. E isso até, essas buscas por outros nomes por parte do Grêmio, isso já indica de que o Renato Gaúcho não permanece no Grêmio e que já está de malas prontas pro Rio de Janeiro e mais exatamente pra Gávea. É, isso que é a tendência. Ou ele deve estar enrolando tanto pra dar uma resposta de sim ou não que tem que ter o plano B, né? Querendo ou não, o Flamengo tem que ter o plano B porque não está certo ainda, como também o Grêmio precisa de um plano B porque não está confirmado que vai permanecer. E apesar de tudo isso, o futebol exige de que os clubes trabalhem com outras alternativas para o comando. Tanto é que, pra não acontecer, os erros que aconteceram, por exemplo, com o Flamengo que passou o início desse ano todo esperando um sim do Reinaldo Rueda e acabou levando um não e ele acabou partindo pro futebol. Morou pra botar o outro treinador que foi o Capergiani que era pra ser contratado como diretor de futebol e acabou virando técnico, aí virou técnico, perdeu um jogo só e foi demitido. Então, é um negócio meio caótico no futebol. Verdade. Vamos falar do Vasco. O Vasco que se prepara pro jogo contra o Ceará. O técnico Zé... o técnico Zé Ricardo, é mole? Alberto Valentim. O técnico Alberto Valentim, ele tem algumas dúvidas ainda em relação ao time que joga contra o Ceará. Ele não sabe se coloca de volta o Fabrício na ponta esquerda ou se ele promove a improvisação do William Aranhão. Isso porque o Henrique, que é o titular da posição, se machucou contra o Palmeiras e não joga mais nessa temporada. Além do Iago Pikachu, que foi expulso infantilmente no jogo contra o Palmeiras e vai fazer muita falta nesse Vasco da Gama, que precisa demais da vitória contra o Ceará lá no Castelão. Pois é, e além de tudo isso, a diretoria começou já a incentivar. Incentivar entre aspas, porque era uma obrigação de todo o dirigente de todo o grande clube do futebol nacional. Pagou os vencimentos relacionados ao mês de outubro, diminuindo ainda um pouquinho dos meses atrasados. Ainda não pagou os funcionários, porque são datas diferentes. Então, eu acho que isso pode incentivar, mas não era necessário chegar a esse ponto. Infelizmente, está sendo uma tônica no futebol carioca. Exceto o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco tiveram notícias de atraso de salário no ano. O do Fluminense que é o pior de todos, porque é fatiado. Ele pagou 30% da carteira de trabalho, que é do salário do jogador, que é fatiado assim. 30% na carteira e os outros 70% de direito de imagem. Mas esse direito de imagem, que é a maior parte do salário, já está devendo há quase seis meses. Pois é, vamos aguardar então os desdobramentos desta novela. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram aos destaques de hoje. Táxis do Rio de Janeiro cobram bandeira 2 a partir deste sábado. Governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, é preso em operação da Polícia Federal. Gasto com cartão de crédito no exterior vai ser fixado em real do dia da compra. Prazo para pagar a primeira parcela do 13º salário termina amanhã. Incêndios na Austrália obrigam 8 mil pessoas a deixarem suas residências. Reino Unido pode perder 150 bilhões de libras sem acordo do Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Tainá Ferreira. Marques Araújo. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.